Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ark e galera, bem-vindos de volta a Green World aqui no canal do The Machine, como sempre prazer ter vocês comigo E galera, vamos continuar nossa campanha, nossos viajantes aqui chegaram e nós vamos tentar, o que você está fazendo, o que você está pesquisando né, o que é, venha negociar, vamos tentar negociar com esse cara aqui, vamos ver o que a gente tem, o que eles tem, o que nós podemos utilizar aqui, eles tem cachorros, cachorros é interessante, não, tem vaca, hum, Vaca seria interessante, maybe, maybe, talvez a gente vá querer, hum, nada disso, nada disso, Magno não, Fronto de Agave seria interessante, não, não, moço eu tenho alguns, mas eu também não vou entregar pra ele, Madeira tem um monte, mas, não, hum, eu tenho algumas roupas aqui, mas eu sinceramente não gostaria, Vamos trocar nossa gabardina, ok, eu tenho duas, hum, deixa eu pegar essas roupas que estão mais estragadas, por exemplo, você, 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 você está com quantos por cento? Como são as duas, cinco? tudo bem eu acho que isso aqui tá o que infelizmente eles não tem remédio só tentando dar uma olhada aqui tem medicina natural vamos comprar algumas eles têm seis tá bom vou comprar todas e acho que basicamente isso eu tô bem tentado a tentar comprar vaca mas por enquanto não a gente não tem lugar para não tem espaço para fazer isso dá para oferecer presente interessante alguém guarde a medicina natural aqui por favor e talvez nós precisamos o bruno seria melhor você fazer outra coisa ao invés disso que você tá fazendo cápsula de resgate aqui embaixo quem vai pegar o aspe caso nós queremos resgatar de fato aiana harrison vamos ver a situação em choque do recepcionais tudo mais pescoço é o cara precisa de ajuda urgentemente pirou maníaco aprendiz rápido é maravilhoso mas o cara ainda não pode fazer combate a incêndio E aí é não sorry não não quero eu vou até tentar te ajudar mas mas é só eu vou te resgatar e vai ser isso ela já morreu e aí não dá tempo de fazer nada é simples vez não dá tempo de fazer nada o que o Bruno tá fazendo não vai descansar ok vai e nós vieram aqui usar a minha mesa é isso eu realmente preciso fazer uma área de de hospedagem de imprensa e talvez também eu devesse começar a pensar que que eu tenho muito de blocos aqui é interessante que isso só que a nossa 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 deixa eu transportar vocês de repente fica mais perto de fazer os blocos você e eu faço mais blocos de ardósia a dose é uma das coisas que eu tenho bastante aqui certo não muito 120 só vou começar a construir minhas estruturas aqui a estrutura parede que é de madeira eu quero ela de ardósia por favor e definitivamente eu não tenho a quantidade necessária é mas de qualquer forma eu quero algumas portas aqui também então estou quem eu tô falando meio aqui ó e eu também me disse que é isso aqui tem 17 e tem 15 ou outro mas brain hurts deixa eu arrumar isso aqui galera e não quero não quero não quero na estrutura pronto quero cancelar e agora tá centralizado minhas portas também não deveriam ser de maneira então vamos fazer elas de granito aqui aqui ó que é o que eu tenho e tal que e essas portas para sempre para fora eu não pretendo e passar passar um telhado em toda essa região aqui definitivamente não e eu recomendo tá com um pouquinho aqui de inalação de fumaça ainda mas ele já tá bem e ele tá minerando a área que nós mandamos também isso tá o que tem que aumentar meu estoque depois comentar meu estoque eu vou provavelmente vou tentar vou tentar construir uma região esses caras aqui dentro não é bom vou tentar construir uma região eu deveria fechar isso aqui saber não fazer isso não é bom vou fechar isso aqui eu realmente vou fechar essa região aqui é tudo bem que esses bichos deveriam sair antes né E aí nós ganhamos presentes nós ganhamos uma pistola e aí boa é isso aqui vai ser devagar e sempre né tem muito o que fazer não o Bruno ele não exime o minerador na verdade ele deve ser um péssimo minerador não tem 7 mineração ok a pesquisa está indo devagar e sempre daqui a pouco nós teremos energia infinita e vai ser maravilhoso e vai ser muito bom também porque provavelmente nós vamos poder por exemplo criar hidroponia né isso é maravilhoso fala sério de novo não barriga raios o que? eu dei um jeito isso é rozum esse é o problema de ter uma base toda de madeira se minha base fosse de granito ou coisas desse tipo, isso não estaria acontecendo provavelmente nós teremos uma base aqui de essas paredes aqui de ardosa e granito, em grande parte só que eu preciso de mais blocos, o problema é que o cara que está fazendo blocos é o cara que está construindo também é basicamente isso, deixa eu dar uma olhada no que o Fabio está fazendo durante o dia bom, vou descansar agora o Fabio em teoria primeiro ele vai cozinhar, se tiver que cozinhar, e de fato tem, ok e depois ele vai fazer a nossa cerveja, que também tem bastante cerveja ainda, imagino eu é, ainda tem alguma coisa aqui ainda tem alguma coisa, esses negócios não estão cheios, mas estão quase lá mais um ponto dois disso que vai estar pronto é isso basta, só ver talvez, deixa eu até olhar isso deixa eu fazer 50 refeições simples aqui carne eu tenho, arroz eu tenho e eu podia limpar isso aqui, não seria ruim talvez o Bruno devesse limpar primeiro para depois minerar, por exemplo é alguma coisa assim, acho que seria melhor para manter o lugar limpo e os colonos felizes, acho que isso faz sentido é, aqui vou só olhar uma coisa, situação, tentativas baixas, tonelada de diversão, tonelada de diversão é bom quem está reclamando de roupas nas ganas? o Aspen e o Bruno, ok troquem as roupas só tinha minha prata, tá ok também cara, essa madeira espalhada, é bem ruim esse colapso leve que você não comeu, não quer você vai comer, vai estar feliz, perfeito Tem bastante coisa aqui para ser feita Tem esses blocos aqui para serem arrastados Que não foram Por enquanto não tem muito que eu posso fazer galera É isso mesmo Nossa pesquisa ainda não saiu Metade, 1500 Praticamente metade Legal galera O que falta para a gente é mais um colono Não tem muito o que fazer Enquanto mais um colono não vier Só um consultor também está Ficando complicado de construir essas coisas Com apenas um consultor Uma coisa que eu poderia fazer Seria colocar Telhado só na beirada Para que essas regiões Nunca se tampasse com neve É eu acho que nós vamos fazer isso Acho que isso é uma boa ideia Eu quero expandir a zona do telhado E em particular Eu gostaria de alguma coisa assim Acho que isso faz sentido Porque assim nessas beiradas nós não vamos ter neve Então o Asp por exemplo Ele vai conseguir andar muito mais rápido Acho que isso faz bastante sentido Resolveu deitar aí no frio Resolveu deitar aí no frio Que bom É isso É isso É isso Arrubouço de frambolhas Ok Cadê os animais que estavam aqui? Eles saíram? É Aparentemente os animais saíram Mas eles saíram por onde? Essa é a principal questão Também vou duplicar Essa parede aqui Acho que isso me parece bom O Asp está fazendo isso aqui Quanto de construção o Asp já tem? Já deve ter treinado bastante Oito Ok Boa Bruno Foi tirar um cochilo Ok Nossa pesquisa Não Ainda está longe Poderia fazer a mesma coisa aqui Questão do Questão do telhado aqui ao redor Maybe Os dois continuam reclamando de roupas rasgadas Fala sério Qual roupa que está rasgada deles? Vamos ver A toca Talvez Eu deveria ter chapéu de cowboy aqui Aparentemente não tenho mais Ok Apelha azul Praticamente não tem algodão Eu tenho dois casacos para serem fabricados aqui Mas ninguém está mexendo com isso Ok Deixa eu ver onde está essa cabra Tá Na parte de cima Ok Fábio Eu vou precisar de você de novo Sorry guy Mas você é meu cara Vem pra cá na verdade Ok Boa O que você quer? Acordo próximo Camisa Contato a você com pedido comercial especial Eles gostariam de comprar a camiseta vezes 6 Qualidade normal ou melhor? Eu vou precisar de comprar a camiseta vezes 6 Eu não quero Eu não quero Não tenho Eu não deveria estar pronto? Sim Isso aqui está pronto Isso aqui está pronto Fabio Que tal você tirar aquilo ali? E guardar? Eu acho que isso aqui não perde Não necessariamente precisaria ficar aqui no refrigerador Mas tudo bem Onde é que nós mais temos espaço agora por enquanto no refrigerador Eu pretendo guardar no refrigerador Seguirá que eu pretendo fechar com madeira Para não ter problemas com infestação Deixa eu olhar uma coisa galera Meu piso Isso aqui eu consigo Eclipse Eu não consigo remover Mas Realizar eu consigo Eclipse Não tem problema Não necessariamente eu preciso do sol Por enquanto Se eu estou começando Ficou um pouco mais quente O que é ótimo Significa que nossos mushrooms Vão voltar a crescer Certo? Boa, boa Só a temperatura começar a subir Maravilhoso Legal Eu estou indo bem Lácio posicionável Aterrissou Ok Isso significa mais componentes para a gente Preciso de blocos Tem vários blocos de granito Alguns de mármore Um pouco de ardósia É, quer saber Não dá para esse cara ficar O que está O que está minerando é o Bruno A mineração dele está com 3 Vou passar auxiliar para ele Carrega as coisas Por que o Bruno não se muda tão rápido? Em teoria Ele não tem problema nenhum Certo? Ele é subterrâneo Estou ok Surdo E nudista Estou ok É, em teoria Ele não tem problema Sinceramente não sei Por que ele não está se movimentando tão rápido Ou talvez seja Também uma sensação errada Você está cozinhando aqui As refeições simples Estou ok Interessante Ok 17 horas 15 horas Outra cerveja Onde isso foi colocado? Está aqui Ok Acho que nenhum foi consumido Fala sério Mais uma invasão Ok Galera é o seguinte Eu vou encerrar No próximo episódio A gente lida com essa invasão A gente tem uma porta aqui No meio do caminho Agora que vai me atrapalhar Mas estou ok Ainda é uma invasão pequena Ainda é uma invasão Que nós vamos conseguir lidar Sem grandes problemas Mas Eu realmente preciso Que a minha Killbox Fica pronta Aqui Eu preciso Subir até aqui Eu deixei esse espaço Aqui em cima Porque eu pretendo Construir mais coisas Aqui para cima Não pretendo ficar só com essa área Então eu tenho essa área Aqui para construir Essa área aqui para construir Para aumentar nossa base Para cá Eu não pretendo aumentar muito Talvez só alguma coisa Até aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço E até mais Tchau 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 Tchau